Galera, mais uma do 3. A princípio o Exótica 3 não teria esse nome, não seria Exótica 3. Teria um outro nome, Exótica Sob Pressão. Mudamos o nome no disco, mantivemos o nome da música. Instrumental do Exótica 3 Sob Pressão. Instrumental do Exótica 3 Sob Pressão 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.